Gente, olha aí galera, olha aí, eu tenho que cantar junto, vai galera, eu canto daqui a pouco aí, ó, tá ali ó Namoral, namoral, só namorar, namoral Namoral, namoral, só namorar Namoral, vivendo de colírio e calço, levando tudo, trabalhar Vivendo em que sei o nome, levando tudo, namoral Uma manchete de jornal, não vai deixar me apagar Mais uma noite, pai, não vai, é do Brasil, só namoral Namoral, namoral, só namoral, namoral Namoral, namoral, seu namoral, namoral Dizendo esse medo, rapaz, pode fazer, pensarmos mais E o que a gente tem que fazer, é ficar vivo, trabalhar Quando tudo parece, é bom, relógio Toda noite, luz e amor, drogas e amor Toda noite, toda noite, vai ficar sem te dizer Namoral, namoral, seu namoral Namoral, namoral Namoral, namoral Seu namoral, namoral Vamos lá, galera Vim, ó Tem bastante espaço aqui na frente O que a gente tem que fazer, é bom, relógio Drogas de amor, tiros de amor, drogas de amor Drogas de amor, tiros de amor, drogas de amor E o que a gente tem que fazer, é de brinção Namoral, namoral Seu namoral Namoral Namoral, namoral Seu namoral Namoral Amor E o que a gente tem que fazer, é de brinção Amor Mataji Amor Mulho Amém. Amém.